Entrevista com o zagueiro Marcel da equipe do Botafogo, a primeira pergunta. Marcel, você estreou na nona rodada contra o Confiança e de lá pra cá atuou como titular em 12 rodadas consecutivas. Não deixou de atuar em nenhuma partida, não se machucou e nunca foi suspenso por cartões. Como você explica a tamanha irregularidade? Na minha carreira, graças a Deus, eu nunca tive nenhuma lesão séria. Sempre consigo estar ajudando nos treinamentos e também nos jogos. E com essa sequência também que eu tenho tendo, pra mim é muito bom, né? Pra minha carreira e pra ajudar o Botafogo também. Espero também que eu consiga sempre manter essa regularidade, conseguir jogar o máximo de jogos possíveis para sempre poder ajudar. A próxima pergunta, Marcel. Antes, parabéns pela sua boa fase e a da equipe. O Botafogo sofreu seis gols nos dez minutos finais de partidas nesta Série C e os três adversários do tricolor neste quadrangular conseguiram isso dentro do Santa Cruz. Vocês têm ciência desses números e o que é conversado e trabalhado para que os mesmos erros não voltem a acontecer nessa fase e é que é decididas por detalhes? Claro, ali pra parte defensiva, tomar gol nos finais das partidas incomoda, né? A gente já vem trabalhando isso, né? Acredito que a gente tá tendo uma desatenção no final do jogo, até pelo placar estar já concretizado, né? 2x0 no final do jogo, o cara dá uma relaxada, mas já foi cobrado internamente ali, na parte defensiva também. O professor Paulo já cobrou a gente ali que não pode estar tomando esses gols bobos e a gente vai acertar pra gente parar de tomar esses gols e poder sair com a vitória sem sofrer gols. A terceira pergunta pra você, Marcel, você já conquistou o acesso no ano passado com o Criciúma e agora tem a possibilidade de repetir a dose na Série C, mas com a camisa do Botafogo. No ano passado, o Criciúma subiu com 9 pontos e duas vitórias na segunda fase. Acredita que com esse desempenho o Botafogo consegue o acesso ou pra esse ano o projeto tem uma pontuação maior? É, eu tô indo pro meu terceiro acesso, né, se tudo caminhar bem, né, que eu já subi com o Bragantino também na Série C pra Série B, o ano passado com o Criciúma. Mas acredito que a gente tenha que fazer o máximo de números possíveis, né? É uma competição muito difícil, é um mata-mata muito difícil, são três times qualificados também, então a gente não pode deixar de somar nenhum ponto aí ao longo desses jogos, né? Mas espero que dê tudo certo aí e a gente consiga alcançar os objetivos. A última pergunta pra você, Marcel, nessa altura do campeonato, o que é mais importante pra um elenco? As conversas entre comissão técnica e atletas ou treinamentos com bola? Então, acredito que agora nessa parte final tudo é válido, né, conversa com a comissão, muito treinamento, né, que isso a gente já vem fazendo já de longa data aí. E continuar firme, cara, continuar firme trabalhando que com o trabalho duro e com a persistência aí eu tenho certeza que as coisas vão acontecer.